Alguns pratos agora no inverno ganham mais destaque, né? Como fundi e as sopas. Pensando nisso, Ricardo Escudeiro, nosso jornalista gastronômico, não perdeu tempo e marcou presença no Festival de Sopas da Quinta do Conde. Será que ele aprovou ou não? E aí, Rick? E aí, está meio friozinho, né? Aqui em Alphaville costuma até fazer um pouco mais frio do que na capital, por ser uma região mais arborizada. Que tal uma sugestão, um prato para dar aquela esquentada? Um festival de sopa. Vamos lá, vamos conhecer? Tá vendo esse lugar bacana aqui ao fundo? Padaria Quinta do Conde. E o indicado de hoje é o Festival de Sopas. Tem o creme de palmito, tem a abóbora com carne seca e essa daqui, ó, é o caldo verde. Bom, a sopa é um alimento secular e ela é muito consumida em países de clima frio. Agora, como a gente está no inverno aqui, bom mesmo é uma sopinha para esquentar, né? Vamos lá, vamos degustar essa indicação do vale a pena? Vem comigo, ó. Quentinha, ó. Cheirosa, bem cheirosa. Vamos lá, vamos degustar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, pra você que não sabe, o caldo verde é um creme de batata cozido com folhas de couve e aqui tem a especial linguiça portuguesa, que nesse caso aqui ela deu um sabor marcante aqui nesse caldo verde, muito bom. E também tem uns pães pra acompanhar, que uma sopa com pãozinho é a medida certa. Bom, valeu a pena! E assim, se você quiser participar do Vale a Pena, o endereço tá aqui na tela, vai lá, entre em contato com a gente, pode indicar um prato, petisco que você comeu e gostou, um restaurante, que o Vale a Pena vai até lá pra conferir. Bom, terminar minha degustação aqui e até o próximo Vale a Pena! Tchau, tchau! Uma ótima pedida pra essa estação bem friazinha, né? Muito bom, Rick! Na semana que vem tem outra sugestão de prato ou petisco, dada por você aí de casa, no nosso quadro Vale a Pena!